Levante a água os pastores por favor, levante a água as esposas, estenda as mãos para cá por favor Meu Deus e meu Pai, nós consagramos esta água agora, que haja nelas tuas propriedades E quando esta criatura beber desta água, que aconteça com ela meu Pai, aquilo que o Senhor prometeu que aconteceria O Senhor disse para aquela mulher samaritana, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que te pede? Ah você me pediria e eu te daria água viva, ah meu Pai o dom supremo é o amor E quando ela beber desta água meu Senhor, desta água viva, que haja o fim de toda a solidão Aquela mulher já tinha tido cinco maridos e agora era amante E o Senhor mudou a realidade dela, o Senhor cuidou dela, que o Senhor venha cuidar de cada pessoa Que colocar os pés na terapia do amor no dia 22 Assim como o Senhor cuidou dela, cuida de cada um, consagre esta água Porque este dia ficará marcado na vida de todos aqueles que creem em o nome do Senhor Jesus Amém Amém